Bom dia a todos. A pessoa do professor Sérgio Adorno, cumprimento todos os meus companheiros aqui da mesa. Aproveito para agradecer muito aos organizadores, o doutor Valé, o doutor Marlon, pelo convite que me fizeram para desfrutar desse privilégio de estar aqui neste momento, tendo o privilégio maior ainda de ser ouvido para os caros colegas e autoridades presentes. Não é preciso, mas talvez fosse prudente, delimitar bem o campo onde eu vou fazer rápidas reflexões, dentro dessa meia hora, talvez menos, porque o problema da investigação, do inquérito policial, atuação das polícias, desvendamento de crimes, etc., etc., é um problema hoje especialmente agudo, por várias razões, já mencionaram aqui, vivemos momentos de alguma turbulência política, a criminalidade é um problema que já vem de algum tempo até esta parte, e, portanto, tudo isso acaba fazendo com que os temas ligados à investigação policial, segurança, justiça penal, sistema penal, etc., sejam temas sempre atravessados por expectativas, por juízos de valor, às vezes influenciados por climas alterados, como é o nosso caso, que temos de conviver desde algum tempo com uma criminalidade que, dizem, é crescente e assustadora, e especialmente neste momento em que todos sabemos estamos, de fato, vivendo um momento especial. Por isso que eu queria deixar bem claro que vou falar, conforme me propuseram, sobre o inquérito policial e o papel dele em inquérito policial na persecução penal. Portanto, isso significa que eu não estarei aqui falando sobre a segurança pública, se fosse para falar sobre isso, certamente não me chamariam, e eu, de certo, que vou recortar bem o tema para ficar dentro deste campo que me foi proposto, até porque, eu penso, é esta a expectativa dos organizadores, e de todos que estamos aqui, porque os outros temas virão com os outros especialistas no seu tempo. De modo que, eu vou me referir, abordar o inquérito policial e o papel dele, o resultado dele, o que ele propicia, o que ele proporciona, o que deixa de propiciar ou de proporcionar, dentro da persecução penal. Portanto, aí nós estamos num espaço ainda mais restrito. Ou seja, em face no âmbito da justiça criminal. Não vou fazer a sociologia do inquérito, a política do inquérito, a história do inquérito, porque isso não está dentro daquilo que nós, que foi proposto e que nós estamos combinados. Dito isso, eu queria também, preliminarmente, dizer o seguinte, eu não vou abordar a dogmática do inquérito policial tal como ela está posta dentro do código de processo penal e das legislações que o complementam. isto é lá para o terceiro ano da academia, quando os alunos estão lá aprendendo a dogmática do inquérito policial pela primeira vez. E, portanto, já não cabe aqui nós discutirmos essa questão do inquérito, como ele está desenhado dentro do nosso sistema processual penal. eu não vou também abordar a propalada crise do inquérito, dizem que há uma crise do inquérito. Eu vejo muitos processualistas penais dizer isto, o inquérito está superado, o inquérito está em crise, o inquérito é um anacronismo, o inquérito é uma excrescência, o inquérito já não atende a que veio, quando foi criado em 1871 e depois mantido lá com o código de 1941 que entrou em vigor em 1942 e que vige até hoje. Dizem que esse inquérito está em crise porque ele é moroso, ele é muito burocrático, porque a polícia atua de forma muito distanciada em relação ao Ministério Público. Outras vezes ouço dizer que o inquérito é um fracasso, não estou referendando isso, eu ouço dizer isto e dizem que há até um consenso em relação a essa crise do inquérito, esse fracasso do inquérito, porque as polícias não têm os meios adequados de atuação, o preparo, alguns até, eu já ouvi dizer que é também por causa, isso está relacionado com a formação do policial, inclusive com a sua remuneração, todos esses aspectos, os processualistas penais costumam arrolar para compor o tal cenário de crise do inquérito policial. Eu não vou falar disso. Eu nunca me ative, nem muito menos me detive a refletir, abordar sobre essas questões que comporiam esse cenário crítico do inquérito. E, por último, também não vamos abordar o inquérito policial como uma instituição em si mesma, como se ele fosse um instituto criado, tem a sua história dentro do direito brasileiro, pelo mundo afora, e, portanto, eu poderia trazer aqui para os senhores uma análise desse inquérito, como é que ele surgiu, como é que ele nasceu, como é que se desenvolveu, no direito comparado, como é que é o inquérito, um instrumento que eu chamei de em si mesmo, considerado em si mesmo. Também não é uma abordagem que eu vou fazer. E não vou fazer nenhuma dessas abordagens, uma porque, como eu disse, eu nunca me detive sobre elas, de maneira que eu pudesse falar aos outros. Essas abordagens, algumas delas, a gente faz lá na universidade, na Unesp de Franco, quando eleciono processo penal há 28 anos, e todo ano eu estou lá falando de inquérito policial no começo do ano. Coincidentemente, agora eu estou falando de processo penal lá para os meus alunos. Não é o caso. Não estamos no curso de graduação. Eu não vou falar dessas questões por esta razão, porque eu também não estive envolvido com elas. Mas, sobretudo, por uma razão que eu reputo mais importante. eu acho que em momentos como esse é necessário que nós abordemos os problemas estruturais do inquérito policial e não os problemas dogmáticos ou os problemas históricos ou os problemas funcionais ou os problemas meramente conjunturais do inquérito. Eu acho que era importante nós colhermos esta oportunidade para projetarmos uma reflexão mais nessa direção, mais nesse sentido dos aspectos, digamos assim, político ou ético estruturais do inquérito policial. Isto me remete para a análise de alguns sistemas e que me proporciona a oportunidade de analisar mais detidamente o nosso sistema. Todo sistema investigatório vai ter algum instrumento que o formalize. Lá os americanos têm lá os relatórios, alguns países europeus têm as investigações preliminares com seus autos, onde os resultados da investigação são documentados, as investigações prévias são sempre documentadas. e o nome muda. Aqui é inquérito, mas lá é relatório, no outro lugar são os autos das investigações preliminares. O nome muda, mas a coisa, eu não sei se muda muito. Por isso, eu acho importante que nós abordemos a coisa e deixemos o nome para depois. E o nome nós podemos escolher. O importante é conhecer a rosa. O nome da rosa é secundário. o que é e como conhecer, portanto, o que se faz por dentro ou por trás do inquérito policial. É preciso examinar os sistemas de investigação. Não vamos examiná-los todos. Eu apenas ia mencionar aquele sistema que é o nosso, em que a investigação é feita dentro do inquérito policial pelas polícias judiciárias. A polícia civil e a polícia federal. policial. Há também o sistema em que o inquérito é conduzido pelo Ministério Público exclusivamente. Como acontece em boa medida nos Estados Unidos, em que o Ministério Público atua com a polícia funcionalmente subordinada a ele e conduz ele, o Ministério Público, às investigações no âmbito de algo que não se chama inquérito policial, mas que é também, são também autos que formalizam o resultado das investigações. Há também sistemas em que o juiz de direito conduz a investigação e que vai conduzir a investigação e, evidentemente, não vai poder julgar o processo que eventualmente resulte dessas investigações. E pode haver também a hipótese em que a investigação é feita pelo Ministério Público e pela polícia em face de um, ou controlado por um juiz que seria, por assim dizer, algo parecido com o que andou aí pelo, no nosso projeto de código de processo penal, que andou no Congresso, não foi aprovado, parece que não será tão cedo, que seria o juiz das garantias. Então, são sistemas de investigação e que são documentados naquilo que nós chamamos de inquérito policial, outros chamarão por outro nome. Importante é saber, portanto, quem é o sujeito, quem é o inquisidor, mas, sobretudo, qual é a finalidade desses sistemas, qual é a finalidade da investigação em cada um desses sistemas. Eu posso dizer que, como parece ter sido a primeira intenção do legislador de 1941, que uma das finalidades é simbólica, é dar a resposta à sociedade para simbolizar que os crimes estão sendo apurados e serão punidos. Até por isso que na exposição de motivos do quadro de processo penal se dizia, é melhor que o inquérito policial fique a cargo, exclusivamente, da polícia, porque a polícia está em todo o território nacional, está em todo o território nacional por 24 horas por dia, 365 dias por ano e passará à sociedade a sensação da segurança, porque a polícia está atuando, ocorre o crime, ela já está apurando e, uma vez apurado o crime, o criminoso poderá ser responsabilizado. Esta é uma finalidade importante, é uma finalidade simbólica. Alguns dizem que, na verdade, o inquérito policial tem uma finalidade bem precisa, é fornecer elementos para o acusador formular, quando for o caso, a acusação em juízo. E, portanto, a finalidade do inquérito não é comprovar a responsabilidade criminal de ninguém e nem instrumentalizar o juiz para proferir o seu julgamento. A sua finalidade seria com alcance bem limitado, era apenas fornecer ao acusador os elementos para que ele pudesse formar aquilo que nós chamamos de opinião delíquite e formular a sua acusação em juízo. Esta é a finalidade, é um pouco diferente da finalidade de nós esgotarmos todas as investigações e providências e diligências policiais tendentes a estabelecer sem dúvida nenhuma autoria do crime, a responsabilidade dele e, às vezes, até a culpabilidade do agente. Isto é para um outro momento. Por isso que o inquérito às vezes demora tanto. Há ainda uma terceira finalidade que costumo apontar para as investigações, que é, ao mesmo tempo que proporciona elemento para acusação, evita acusações temerárias, acusações que pudessem ser levianas, apressadas, sem fundamento, sem plausibilidade nenhuma. Isso seria uma garantia, portanto, dos cidadãos, que eles não fossem acusados apressadamente, levianamente, temerariamente, sem base nenhuma, sem fundamento nenhum. Os sistemas de investigação teriam também esta finalidade. Agora, seria importante que nós estivéssemos um pouco no nosso sistema. Dito isso sobre os sistemas em geral. O nosso sistema de investigação, evidentemente, que nem precisava dizer isso, mas tudo que vou dizer aqui são reflexões da minha responsabilidade, do meu ponto de vista. Acho que o nosso sistema penal, processual penal, de investigação, pode ser definido como um sistema múltiplo e concentracionista. Múltiplo por quê? Porque nas atividades de investigação atua a polícia, atua, pode atuar o Ministério Público e pode atuar o juiz. E pode atuar intensamente. de modo que essas autoridades ou esses sujeitos concentram em si esta tarefa de realizar a investigação, desvendar os crimes, desvendar a autoria e, portanto, fornecer elementos para acusação. Só que, vou além, a nossa atividade na prática com essas três autoridades que muitas vezes, não em todos os casos, evidentemente, em crimes de menor gravidade, etc., fica sempre a cargo da polícia, mas quando há crimes como tráfico, corrupção, etc., aí já comparecem outros atores. Esta atividade da polícia, que seria especificamente da polícia, de acordo com o Código de Processo Penal e que é exercida por essas três autoridades ou por esses três atores que intervêm no processo investigatório, é uma atividade que, na prática, vai além da mera finalidade de fornecer elementos para a acusação. É uma atividade que aprofunda a investigação a ponto de quase que estabelecer dentro do inquérito tudo aquilo que deveria ser estabelecido dentro do processo penal. E esses atores atuam intensamente. A polícia investigando, o Ministério Público requisitando diligências, o juiz determinando diligências, como, por exemplo, uma escuta telefônica, uma busca e apreensão, uma... homologando delações, etc., são atividades que envolvem essas três autoridades com a finalidade não só de proporcionar elementos para a acusação, mas de estabelecer a exação da verdade. De modo que o fato deve ficar ali já no âmbito do inquérito tão cumpridamente apurado que pouco restará a ser feito em juízo sobre o crivo do contraditório da ampla defesa. Tanto isso é verdade que, no geral dos casos, a prática revela isso. No geral, talvez com uma regra ameaçadora, atividade judicial, a persecução penal na segunda fase ou na fase judicial, em grande parte das vezes, é um simples decalque do inquérito policial. As provas definitivas já foram feitas no inquérito policial. Se é uma interceptação telefônica, se é uma perícia, se é uma busca e apreensão, ou coisas que tais. Já estão definitivamente feitas no inquérito policial. As provas irrepetíveis não serão repetidas em juízo. As testemunhas ouvidas no inquérito policial são quase sempre as testemunhas arroladas pela acusação e ouvidas em juízo. De modo que, bem feitas as contas, e se nós observarmos o cotidiano, o dia a dia do foro, aquelas testemunhas que depuseram no inquérito e que, no geral, no nosso caso, têm sido predominantemente policiais, ou civis, ou militares, serão novamente ouvidas em juízo. Numa quase que transposição mecânica de tudo o que se fez inquisitorialmente dentro do inquérito para dentro do processo onde tudo deveria ser feito dialeticamente ou sob a dialética ou atrito do contraditório e da ampla defesa. Isto acontece cotidianamente no foro. É claro que vamos encontrar situações em que isto não terá acontecido. Ninguém está dizendo que sempre acontece assim, mas isto acontece na maioria, na grande massa dos casos que são levados a juízo. Está acontecendo cotidianamente, de modo que a inquisitorialidade do inquérito policial, que é natural, entra, com perdão do pleonasmo, só para ser didático, da expletividade, entra para dentro do processo judicial. E entra para o processo judicial tal como ela foi realizada no inquérito, de modo inquisitorial. Isto ameaça e muito o tal devido processo legal e, sobretudo, o princípio do processo acusatório. Porque o princípio do processo acusatório é justamente a antítese do processo inquisitivo. E se o inquérito entra com toda essa força para o âmbito do processo judicial, é porque a inquisitorialidade do inquérito, que é natural dele, está contaminando o processo judicial. E contaminando, como eu dizia, perigosamente, a ponto de ameaçar o devido processo legal, porque ameaça a dinâmica e a dialética do processo de tipo acusatório, que, como todos sabemos, é o processo das sociedades modernas e civilizadas. Não desejamos, evidentemente, um processo inquisitorial. Não desejamos, evidentemente, uma atividade probante, toda ela já quase que definida lá na fase policial, para dentro do processo judicial. De modo que a atuação do juiz e do acusador em juiz, seria quase que uma atuação homologatória de tudo quanto já veio se fazendo no âmbito do inquérito e entrou arrasadoramente para dentro da prova do processo. isto basta frequentar as audiências para verificar que é assim. E não raras vezes, o juiz costuma refrescar a memória das testemunhas para lembrar tudo o quanto elas disseram no inquérito, favorecendo a possibilidade de que elas reproduzam fielmente em juízo tudo o que falaram lá atrás. Não custa lembrar que há legislações que propõem até a eliminação do inquérito policial depois de iniciado o processo penal. Justamente para evitar essa contaminação. No nosso caso, é diferente. Esse inquisitorialismo tem invadido os processos judiciais no cotidiano do fórum. Mas é assustador se nós observarmos com olhos de ver, evidentemente. Porque se observarmos com olhos burocráticos, meramente, não conseguiríamos perceber isso. Há um outro problema, estou sendo avisado que tenho 10 minutos, então vou dar uma acelerada. Há um outro problema que acompanha este. O juiz que se envolveu de alguma forma na fase preliminar da investigação pode ser o mesmo juiz que vai julgar o caso. Isto é uma anomalia, isto é uma excrescência que ameaça o processo de tipo acusatório. E veja que a nossa legislação permite que um juiz de direito requisite a instauração do inquérito policial, determine diligências serem feitas no inquérito policial, determine, por exemplo, diligências irrepetíveis como uma interceptação telefônica espontaneamente. O promotor formula a denúncia e depois o mesmo juiz julga. Depois de ter feito tudo isso, deflagrado a persecução penal ou a investigação criminal, determinar a diligência ali dentro, ainda lá, para dentro do processo, tem os seus poderes instrutórios, lá do artigo 156 do Código de Processo Penal, o juiz pode espontaneamente produzir provas mesmo contra o réu quando se tratarem de provas urgentes, veja que a locução é vaga, quase todas as provas são urgentes, e provas irrepetíveis e as provas cautelares. Portanto, um juiz que já se envolveu com a atividade inquisitiva do inquérito pode ser o mesmo juiz que vai julgar. E este mesmo juiz que vai julgar pode ter, inclusive, poderes instrutórios e inquisitoriais dentro do processo para determinar espontaneamente a realização de diligência, inclusive contra o réu. De modo que é possível ver aí, se quisermos ver, juiz, promotor e polícia de um lado só e do outro lado a parte frágil do processo que é o réu para o seu advogado. Não por acaso as legislações preveem o tal do favor rei, porque reconhecem que de fato a parte frágil é essa. essa relação de investigador, julgador e acusador é uma relação que lembra muito os processos de tipo inquisitivo típicos da Idade Média, em que as atividades eram concentradas na figura de uma única autoridade que era especialmente ungida por Deus para descobrir a verdade. Isto entra para o nosso processo judicial com todo esse inquisitorialismo e nos confronta com alguns direitos fundamentais, sobretudo com o princípio do processo acusatório, como todos sabemos, é um princípio básico do devido processo penal, como todos sabemos também, compõe o núcleo ético dos Estados Democráticos de Direito. Neste momento, é preciso saber, nós queremos afirmar o processo de tipo acusatório tal como está na Constituição, e se o queremos, não será possível estar conivente com este modelo de persecução penal, em que toda inquisitorialidade envolve, inclusive o julgador, que envolvesse a polícia acusadora, absolutamente natural, envolve, inclusive, o julgador na fase investigativa ou investigatória, depois dá a esse julgador poderes e instrutórios dentro do processo, poder de iniciativa de prova, inclusive colaborando com o Ministério Público, e às vezes sob o argumento mal ajambrado de que os juízes de direito também estão aí para combater a criminalidade. Isso é usurpação de função e isto fere a tripartição de poderes, porque os juízes de direito não estão aí para combater a criminalidade, isso é um passo para virar justiceiro. O juiz de direito está aí para julgar as políticas e as medidas e as ações de combate à criminalidade que fica a cargo da polícia e do Ministério Público, inclusive para coibir os exageros. O juiz que se traveste de autoridade que combate a criminalidade é um juiz perigoso, é um juiz tendencioso cuja imparcialidade que já vinha comprometido com seus envolvimentos no inquérito, que se compromete mais ainda quando ele determina a diligência espontaneamente e produção de prova contra o réu dentro do processo. Esse juiz fica com a imparcialidade completamente aniquilada. Não é possível restaurar a saúde da imparcialidade desse juiz. Isto é humano. Não vou repetir filósofo nenhum, mas eu não resisto à tentação de dizer que é demasiado humano. Se alguém deflagrou uma investigação, se alguém se envolveu de alguma forma com os atos investigatórios e se alguém determinou produção de prova para levantar a responsabilidade criminal do réu, é muito natural que esse alguém esteja tendente a ver as suas iniciativas serem coroadas de êxito e o êxito aí é a condenação. Porque se ele deflagrou a investigação, deflagrou a diligência, deflagrou a prova, se o juiz tem dúvida no processo, ele já tem um motivo para absolver. Desde os romanos, em dúvida para o réu. Se ele tem dúvida e manda fazer prova é porque ele está procurando a culpa do réu. E procurar a culpa do réu não é tarefa do juiz, é tarefa do promotor, é tarefa do procurador, é tarefa da polícia. Quando o juiz está em dúvida e por causa disso determina a realização de diligências, pode saber que ele se juntou ao acusador e ao investigador e desequilibrou completamente as armas dentro do processo. Devo, estou sendo avisado que devo me encaminhar para o encerramento. E vou fazê-lo. essas questões nos colocam diante daquilo que eu chamei um dilema. Ou nós afirmamos o processo de tipo acusatório que supõe o quê? Uma rigorosa separação entre as funções de acusar, defender e julgar. A Constituição deu investigação para as polícias, deu acusação para os ministérios públicos, deu a defesa para os advogados e os defensores públicos e o julgamento para o juiz. Consagrou o princípio da publicidade e lá está consagrado portanto o princípio do processo de tipo acusatório. Não podemos transigir com isto, porque transigir com isto é retroceder para o processo de tipo inquisitivo que aniquila o devido processo legal e que é incompatível com o Estado democrático de direito. Ou nós afirmamos a Constituição ou retrocedemos para o inquisitorialismo tipicamente ou semelhantemente ao inquisitorialismo medieval. E há dizem boas razões para isso. Criminalidade aumenta, é preciso portanto combater o crime a qualquer custo, sociedade está coada, sociedade está com medo, os homens de bem estão presos, bandido estão solto, bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido preso, tolerância zero, lei e ordem. Essas ideologias fazem um enorme sucesso e justificam essas práticas de caráter de cunho tipicamente inquisitorial. Podemos até retroceder para isso, mas temos de mudar a Constituição, temos de mudar a nossa ordem constitucional, não é esta a proposta e os valores constitucionais que o constituinte ofereceu aos brasileiros desde 1988. estamos atropelando a Constituição em nome de objetivos pragmáticos. A criminalidade aumenta, aumenta, aumenta a população carcerária. Entre 15 e 20 anos nós prendemos 90 brasileiros por cada 100 mil habitantes. Hoje prendemos 300, ou para ser mais exato, 290 brasileiros por cada 100 mil habitantes, São Paulo prende 450. Demos um salto de 200% e a incidência bate na casa dos 70%. De modo que talvez estivéssemos apostando na via errada, na via da repressão, para combater o problema da criminalidade. É sempre bom lembrar que processos e inquéritos são mecanismos para apurar crimes e punir criminosos do ponto de vista individual. agora a criminalidade crescente é um fenômeno macroscópico, é um fenômeno sociológico e dificilmente eu não tenho registro de algum país que tenha debelado, combatido, erradicado a criminalidade por meio de inquéritos, processos, polícia, cadeia. Não há registro disto. Isto revela que nós podemos estar entrando para o caminho errado. Eu estou sentindo que estou meio subindo no palanque e estou precisando ficar aqui na encerramento e vou fazê-lo arbitrariamente. Esse dilema costumam dizer os garantistas tem que ser resolvido a favor da Constituição. Nós temos que buscar outros caminhos para debelar a criminalidade e preservar os valores condicionais, os objetivos do Estado Democrático de Direito. Não podemos sacrificar o Estado Democrático de Direito em nome do medo, em nome da paranoia, em nome de uma estratégia, de uma via que a história provou. é equivocada. O menino disse aqui, quando nós proclamamos a escravidão em 1888 e proclamamos a República em 1889, logo em seguida faríamos em 1891 a nossa primeira Constituição Republicana, diziam, o Brasil optou pelo modo de produção capitalista e, portanto, se transformou num Estado Moderno e adotou o modelo do Estado de Direito. Só que, como alertava o Joaquim Nabuco, fizemos isso sem o povo. Empurramos o povo, os negros, os pardos e os pobres, para os morros, para a periferia, importamos a mão de obra da Europa. E agora eles permanecem lá onde cresceram, se reproduziram e temos de resolver esse passivo histórico. E não será, a meu ver, com inquérito, polícia, cadeia, injustiça penal e promotora e etc, etc. Vou encerrando. Os garantistas afirmam, temos que assegurar as liberdades públicas, as franquias constitucionais e o nosso sistema de direitos fundamentais. Temos. Eu endosso, mas eu não gosto de ser chamado de garantista, porque o garantista está ainda muito próximo do marquês de Bonesana, o César de Becaria, de 250 anos atrás, defendendo os valores clássicos do liberalismo. E isso é pouco. Isso não basta. Talvez eu preferisse ser chamado, por meio de um neologismo, de acusatorialista, no sentido de que devemos afirmar o princípio do processo acusatório em oposição ao princípio do processo inquisitivo na Constituição Federal. Para isso, a investigação policial deve estar, estou encerrando, professor, a investigação policial deve estar envolvida com um objetivo bem preciso, recolher os elementos da justa causa que propiciem o oferecimento de uma denúncia, que é elemento da justa causa. Pode olhar na doutrina, pode olhar na jurisprudência, são três coisas. Indício de autoria, tipicidade, punibilidade do fato e do agente. Levantou isso, você tem justa causa para oferecer ação penal e não, e não precisa ficar aprofundando a busca da verdade em nome da tal verdade real que foi um valor, um princípio que encantou muito o tribunal do santo ofício da Inquisição. É preciso lembrar disso sempre. Segundo, a justa causa, os elementos da justa causa é algo que se destina à acusação, ao promotor, ao juiz, ao promotor, ao procurador, ao acusador. Não é o juiz, portanto não precisamos entregar para o juiz dentro do inquérito provas cabais do fato da autoria e da responsabilidade criminal do réu. Segue importante que façamos dos processos, dos procedimentos investigatórios, também procedimentos preocupados com o objetivo de evitar acusações temerárias e propiciar apenas a formulação de acusações competentes, bem fundamentadas. Porque a tal verdade, que eu não concordo que seja verdade real, isso para mim é mais do que uma expletividade, mais do que uma redundância, um pleonasmo, etc., a verdade real é uma questão política, que a história revelou. Eu acredito muito mais na verdade ética e esta verdade ética só pode ser buscada de algumas formas. Primeiro, dentro do processo, sob a dialética do processo com ampla defesa e contraditório. Segundo, com a utilização de provas lícitas. Terceiro, com a observância do sistema de direitos fundamentais que as democracias modernas, inclusive a democracia brasileira, afirmam e não devem transigir, não devem negociar, não devem descartar. Portanto, esta é a visão que eu tenho sobre o que deve ser a busca de uma verdade ética e dos riscos ou do papel arriscado, perigoso, que o inquérito policial pode exercer na nossa persecução penal. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.